A sua torneira de casa está pingando e não importa o quanto você aperte ela, ela não para de pingar? Então vem cá que eu vou te ensinar como é fácil e rápido consertar isso aí. Hoje a gente vai aprender a consertar uma torneira de volta completa. Torneira de volta completa, gente, é essa que você abre dando várias voltas e fecha dando várias voltas. Ela é diferente, por exemplo, de torneiras de um quarto de volta, que você só abre ou fecha com um quarto de volta. Vou deixar um card aqui que eu já ensinei como consertar. Então vamos falar de vazamento. Essas torneiras elas vazam porque o mecanismo que existe dentro da torneira, que é chamado de reparo, ele tem uma borrachinha de vedação na ponta dele, que é quem veda o cano. E essa borrachinha muitas vezes ela se desgasta, ela se parte, ela se deforma, especialmente quando a gente aperta demais a torneira para fechar, na ânsia de querer consertar o problema, a gente acaba piorando, que a gente acaba deformando, a gente pressiona a borracha mais ainda dentro da torneira e ela acaba se deformando. Então eu vou ensinar a vocês como que troca a borrachinha do reparo. É um serviço que é bem fácil, é bem rápido e custa muito barato. Vou mostrar o que você vai precisar. E se você estiver gostando desse vídeo e esse vídeo estiver te ajudando, dá um like aí, se inscreve no canal, porque vira e mexe tem sempre novos conteúdos que te ajudam a consertar as coisas aí em casa. Então aqui eu estou com a minha torneira aqui pronta para ser consertada. Lembrando que eu estou fazendo com a torneira na mão, fora do cano, fora da parede. Mas aí na sua casa vai ser o mesmo passo a passo, com a única diferença que antes de começar a fazer qualquer coisa aqui, você vai desligar o seu registro, o registro que controla o encanamento dessa torneira. Importante dizer que toda torneira tem sempre um acabamento que esconde o parafuso. Nesse caso, ela é essa pecinha aqui e ela sai rodando. Então essa aqui dá para sair às vezes com a mão, às vezes ela é de puxar. Então a gente chega ali no nosso parafuso. E para esse conserto, você vai precisar de uma chave de fenda ou uma chave Philips e uma chave inglesa. Então para começar o nosso conserto, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser tirar esse parafuso aqui. Então lembrando que rodar no sentido anti-horário abre o parafuso. Quando o parafuso sair, essa parte aqui que é chamada de volante é só puxar. Então puxei aqui e expus a cabeça do meu reparo, que é o mecanismo que controla o fluxo d'água dentro da torneira. A gente tem que abrir para chegar na borrachinha que deve estar com problema. Então aqui eu vou usar a chave inglesa e vou colocar ela nessa rosca sextavada aqui. Vou rodar também no sentido anti-horário. Depois de um tempo ela já sai com a mão. Então estou aqui com o meu reparo, que é essa peça aqui. Se a gente olhar na ponta dele, ele tem uma borrachinha. E na maioria dos casos, é essa borrachinha aqui que dá problema. Ela se desgasta, ela parte, ela fica deformada. E aí a gente tem que substituir. É muito importante você levar na loja o seu reparo, tá? E pedir para a pessoa que for te atender, para ela colocar um reparo, desculpa, uma borrachinha igualzinha que tem aqui. Porque elas existem em alturas diferentes, em diâmetros diferentes, em formatos diferentes. Então você tem que levar. Ela não é cara, ela custa entre, sei lá, 50 centavos e 1, 2 reais. Não é tão caro. Você pede para a pessoa tirar a antiga, colocar uma nova, volta para casa e faz o mesmo passo a passo ao contrário. Importante dizer que às vezes trocar a borrachinha não resolve o seu problema. Aí você tem que trocar o reparo todo da torneira. Mas a gente sempre começa fazendo o conserto que é mais fácil e mais barato. Então aqui você vai perder 2 reais e algum, enfim, um pouco tempo da sua vida de ir até a loja e trocar. O reparo, às vezes, ele pode custar de 30 reais até bem mais caro, dependendo da marca e do modelo da sua torneira. Então chegando de volta na sua casa, você vai colocar o reparo de volta. Pode apertar, começar aqui a apertar, fazer ele pegar a rosca com a mão mesmo. Vai até onde a mão consegue apertar e depois volta e finaliza com a chave inglesa. Reencaixa o volante, prende novamente o parafuso e coloca de novo o acabamento. Finalizando essa parte, o próximo passo é religar o seu registro e ver se ele funcionou. Se você abriu a torneira, fechou normal, ela parou de pingar, não tem mais água pingando depois que você fecha, sucesso torneira consertada. Então a gente viu como é fácil, rápido e barato consertar a torneira de volta completa que está pingando. Aqui no canal eu já soltei vídeos parecidos falando de torneira de um quarto de volta e torneira de tanque. Então dá uma olhada nos outros vídeos, tem uma série de outros conteúdos que te ajudam a resolver as coisas em casa. Se você gostou desse vídeo, então deixa seu like, me manda um comentário se ele te ajudou ou não. E principalmente se inscreve no canal, porque tem sempre novidade, tutoriais, dicas ajudando você a resolver as coisas aí na sua casa. Eu sou a Mari e ferramenta é sim coisa de mulher.